Você não é um ser humano que está tendo uma experiência espiritual, e sim um ser espiritual que está tendo uma experiência física. Essa frase foi dita pelo poeta grego Nikos Kazantzakis. Nós, seres humanos, não somos apenas um corpo físico. O corpo físico é apenas um dos vários corpos que formam o ser humano. Assim como os sistemas do universo formam um complexo de energias que interagem, nós também somos seres energéticos. Ou seja, um ser composto de vários corpos energéticos que interagem entre si e com o meio em que vivemos. Somos seres multidimensionais. Nos manifestamos em várias dimensões ou diferentes planos através de nossos corpos. Neste ano de 2023, aqui no Canto dos Ancestrais, nós vamos fazer uma jornada de Sagrados Femininos, que a gente chamou carinhosamente de Ciclos da Vida. Nesses Sagrados, nós vamos trabalhar em quatro níveis dos nossos corpos, associando-os a elementos para que sejam ferramentas e nos ajudem a nos conectar e trabalhar nesses níveis. A gente vai trabalhar no corpo mental, com elemento ar, no corpo emocional, com elemento água, no corpo físico, com elemento terra, e no corpo espiritual, com elemento fogo. Boa jornada, mulheres! 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 Obrigado.